Boa tarde a todos, estão aqui os roubos negros que estão fazendo o bato do colegiado que vem para São Mar. O esporte apresenta-se num momento de dificuldade na tabela. Então, independentemente de se achar a nível nacional, todos os dirigentes que eu converso em grande parte da empresa, que é um time estômago, um time qualificado, que não poderia estar na função militar, mas na prática não tem ocorrido isso. Então, o convite que eu fiz a Gustavo Rubê, a Renzo, vocês conhecem todos que estão aqui, eu vou fazer uma apresentação profunda para aqueles que não conhecem. Na minha direita, eu estou Gustavo Rubê, que é o responsável em 2006 pela volta do esporte, fundo e responsável na primeira divisão, ganhou aquele campeonato, tem ajudado todas as diretoria de esporte e família tradicional. Gerson Lucena é um conselheiro, amigo do grupo, grande Rubô Dê, que também tem me ajudado. Silvio Inotável aqui foi presidente, vitorioso, foi vice-presidente de futebol, foi muito mentido na sua carreira, aquele time de 87, ele também participou, teve grande responsabilidade no concurso, Vandessa, várias gestões, como vice-presidente, como vice-presidente, como vice-presidente de futebol. Aloysio, meu irmão do doutor Gustavo, atual vice-presidente de área, é um braço-fórum da minha gestão, também vem de família tradicional e já vem ajudando durante muito tempo na minha presidência. E Francisco Guerra é o atual vice-presidente de futebol, a quem eu atribuo uma das gratas revelações no mundo do futebol. E tem uma seriedade, uma honestidade, uma capacidade de negociação muito grande. E eu gostaria até que Francisco Guerra continuasse sua trajetória política no esporte por um grande tempo, porque é um homem que não tem duas palavras, não tem duas conversas, não gosta de falar da rua, e está fazendo parte disso aí, que pese saber da dificuldade que ele vem tendo, que o pai, o senador Sérgio Guerra, é o portuguesador da campanha de José Serra, ele é candidato a deputado federal, o filho governitário, também ajudando seu pai, que é natural, normal, está danificando, e o atornamento, o seu tempo, nas contratações, no dia a dia, do esporte. Eu acho que isso aqui, e disse com muita humildade ali o jogador, e não me canso de dizer, nada me abala, nada me dá nenhum tipo de desgosto, nada me dá nenhum complexo, nada me dá nenhum tipo de reação negativa por esse grupo. até porque eu fui presidente nessa gestão, e esses homens já existiam aqui dentro. Então eu não estou criando nenhum fato novo, eu estou trazendo, se não que há de melhor, uma maioria muito grande dos melhores que por aqui passaram. Outros poderiam estar aqui, mas infelizmente uns com motivos a ler a sua própria vontade, seus compromissos não estão. A gente vai continuar a nossa luta em pó do engrandecimento do esporte, conto com a colaboração deles, sei que vão estar aqui no dia a dia, sei que vai ajudar, muito mais do que eu tenho feito. Porque eu tenho feito uma autocrítica, se o time é um dos melhores, se o time está em dia, por que essa posição? De repente pode ser uma culpa do presidente do arrastar, não votar ele, de uma maneira diferente de tratar, pode ser. E chegou o momento de solicitar que eles venham nos ajudar. Para não me tornar muito longo, já que todo mundo se está batinado aí, Eu só queria dizer uma coisa a esse grupo, que eu sou muito, minha mãe costuma dizer que eu sou um diferenciado na família, porque falo alto e sou grosseiro. E é o tio que eu tenho, porque minha mãe é uma pessoa amável, uma pessoa religiosa, uma pessoa que só transmite o bem, nunca vi minha mãe cara feia, todas as dificuldades que nós passamos na infância, adolescente, ela ia passar as orações ao padroeiro dela que é salvo do Tadeu, meu pai que me conhece, é uma moça, é um homem de uma gentileza ímpar, um homem de uma maltenha voz, e eu saí assim, por isso que eu estou justificando isso que eu vou dizer a eles. De repente pode parecer que o chamamento tenha sido só por causa disso, da posição que nós estamos. Não é. Se esse grupo tivesse conhecimento que poderia me ajudar, e hoje eu sei que eu falei de não chamar antes, eu trazia aquilo. Por um único motivo, eu, em toda a minha vida, sempre assumi as coisas onde eu tenho dificuldade. E tem mais. Não me move o sentimento de ver o esporte na perda de visão, para que eu saia na primeira página do jornal, para que eu seja candidato à reeleição, para que eu tenha meu nome na história, para que eu possa amanhã me filiar no partido político. Eu encerro minha participação no esporte, ciente do dever cumprido, entrei de cabeça errada e ela vai sair mais alta ainda. eu tenho uma coisa pessoal que nenhum aqui tem. Eu tenho meu pai, com 95 anos de idade, e minha mãe diz que ele amou mais o esporte do que a família. O que não é verdade é o esporte do que a família tem, e eu tenho a satisfação de dar a torcida do esporte e a meu pai. Ele está na curva descendente, completamente ilustre. Hoje, para vir aqui, fui ouvi-lo para saber o que poderia falar, mas sinto, nas feições dele, que ele queria que o filho dele tivesse muito mais vitórias alcançadas do que eu Mesmo tendo sido tetracampeão e vinte e pentacampeão, deixando o esporte junto com o poder que começou em 2006, com a ajuda de Marquinhos, 2006, 2007 e tantos outros, na mira do hexacampeonato que é o sonho da torcida. Mas isso por si só não me engrandece. A minha honra é ter servido o clube e não ter decepcionado meu pai, porque em contingência, não fui eu o primeiro a repuxar o clube, nem fui eu o primeiro a não subir, mas vou lutar até o fim. Eu queria fazer essa explanação ao clube que agora assume, dizendo que eu estou junto com eles, vou participar de todas as repuxas, vou fazer todos os esforços que for possível para a gente subir, para que o esporte cresça muito mais. E o esporte tem condições, a partir de 2011, de ficar num degrau muito alto no esporte brasileiro. Não me cansa de dizer, hoje cheguei no clube, oito e quinze da manhã, a primeira negação que eu recebi, depois que a imprensa nacional está sabendo do colegiado, que foi o doutor Fábio Pagliado para mim, dizendo que eu tinha acertado o clube. que eu tinha acertado, eu tinha acertado o clube. Então, prova de que eu cheguei a dizer, quase que humilhado a repunidade, fica à vontade que eu faça parte da sua diretoria, estou na segunda divisão, uma pução incômoda, de sua dignidade, não está na colocação do esporte, não está na frasileira. Então, eu vou partir com os amigos aqui, vamos estar juntos, o Chico, com todos, os versos do B, e eu entrego a vocês a sabatina das perguntas aí. Acho que deveria pedir desculpa a assessoria. Doutor Gustavo, vocês vêm aqui perguntando, a não ser que queira uma pergunta já dirigida, sinta-se à vontade. Só que a assessoria deveria... Não, a gente acha que por nós, presidente. Pronto, começo a aula. Vamos.